Fala doutor, como é que você está? Tudo bem? Que bom que você está aqui conosco, trabalhando aqui. E eu escolho esse lugar aqui aberto mesmo, com helicóptero passando, barulho na rua, um monte de coisa acontecendo ao vivo e a cores para você, para a gente conseguir interagir um pouco mais. E é como se fosse um grande bate-papo, como se você estivesse conversando comigo realmente. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, como é que você transforma o seu serviço em um grande produto lucrativo? Bom, primeiro, esse nome produto que eu estou dando para vocês é simplesmente um grande nome, mas não é tecnicamente falando um produto, é uma prestação de serviço. No entanto, o que acontece? Eu, dentro do meu escritório, vocês sabem, eu sou advogado, eu sou aquele cara que tem que ir para a rua para poder captar clientes. E aí você tem duas formas de captar seu cliente. Ou você pode ir lá, bater na porta do seu cliente, e aí você tem que ter toda a atenção do mundo nessa forma que você vai fazer essa abordagem, porque normalmente ela tem que ser proveniente de o quê? De um network marketing. Você tem que conhecer alguém que te apresentou para outro cliente e falou, ó, vai até lá que a pessoa está te esperando. Porque você tem que ter muito cuidado na hora de captar o cliente, porque você tem que respeitar, acima de tudo, a ordem dos advogados do Brasil. Nós temos regras próprias, diferentes de todas as outras profissões. Então, por favor, captação de cliente, aquele negócio de você mandar mail marketing e tudo mais, isso não pode. Então, alguém te indicou e você foi, ampliou teu ciclo de amizades e chegou até ali e está batendo na porta daquela pessoa para poder oferecer o teu serviço. Bom, quantas portas eu já tive na minha cara? E às vezes eu estudava, assim, o pessoal aí falava, olha, quanto maior número de portas na cara, maior é o número de vezes que você está ampliando a tua chance de receber. Por se isso é verdade ou não, isso dá um desgosto da vida, meu irmão. Porra, você vai lá? Não, não, não. Porque quase todo mundo já tem um escritório de advocacia. Ou então, para poder ter um vínculo com um advogado, é uma coisa mais difícil, porque é um momento muito pessoal. Você tem essa forma. Só que você tem uma outra forma, que é a criação do produto, aí sim, lucrativo. Vai ao contrário. Ao invés de você ir até um cliente, para poder tentar captar esse cliente, por que simplesmente trabalhando com tudo, por que você não descobre uma nova causa, um novo julgado do STJ? Por exemplo, aconteceu comigo uma vez assim, eu trabalhava para locadoras de veículo, e aí saiu uma leizinha que as locadoras de veículo teriam uma redução do seu imposto. Ótimo. O que eu fiz? Eu trabalhava para uma locadora, entrei com um processo com relação a essa locadora, ganhei, e aquilo representou um ganho estrondoso para aquela empresa. O que eu passei a fazer, então? Eu prospectei, criei um prospecto, mostrando a lucratividade que uma empresa normalmente teria, caso ingressasse com aquele tipo de demanda. Como é que você faz para obter esse tipo de informação? Fique atento aos materiais de jurisprudência. Saiu uma jurisprudência super nova, o que você faz? Estuda aquela jurisprudência e aplica com algum cliente teu, o caso concreto. Ou então aplica de graça, que seja para alguém, que de repente seja teu amigo, que tenha uma empresa, que queira tentar a vida por aí, tente fazer isso. Quando você tiver o êxito, aí você começa já a oferecer o quê? Esse produto. Você procura essa empresa e fala, olha, você sabia que eu podia advogar para você, para que você receba X reais em média, em cada tipo de processo que a gente fez. Ah, mas quanto é que você me cobra? O que é que você faz? Não, foi o seguinte, em cima do êxito. Você me paga alguma coisa dentro do mínimo da advocacia para eu poder fazer esse processo para você, e lá na frente, se a gente conseguir ganhar, você tem um êxito. Imagina alguém de um departamento financeiro, virando para o dono da empresa e falando, olha, eu tenho um advogado, que vai fazer um processo para a gente, ele vai cobrar pouquinho para entrar, e se ganhar, a gente vai lucrar para caramba. Vamos tentar a sorte? Com isso, você bota o pé naquela empresa. E a partir desse momento, tudo se desencadeia. Isso pode ser para a pessoa jurídica, mas pode ser para a pessoa física. Vocês lembram aí dessa discussão grande que ocorreu, e agora que está lá para julgar, da TR, que corrige o seu fundo de garantia? Então você tem o fundo de garantia, que vai lá, imagina você é mandado embora, você tem aquele dinheiro para poder receber, um dia de uma necessidade, e você descobre que a correção era feita pela TR, e que a TR não era um índice, porque ela era determinada pelo Banco Central. E aí você acaba descobrindo que, de repente, você tem uma desproporção do teu saldo, porque por anos a fio, a TR deu zero, ou deu menos, para poder equilibrar finanças do Estado. Caramba, quantos trabalhadores você conhece? Então já pensou num momento de crise, com um monte de gente sendo mandada embora? Será que dá para você ir garimpar esse tipo de cliente? Claro que dá, isso é lícito, é justo. Claro que boca a boca, mano a mano, indo em cada um para poder vender isso, respeitando sempre o que diz a Ordem dos Advogados do Brasil, mas veja como é que você transformou aquele teu conhecimento em um produto, e isso é só uma forma. Eu vou dar outras formas para vocês. Beleza, gente? Então, por enquanto, é só. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho